Olá queridos amigos, bom dia a todos. Estamos saindo agora do nosso belíssimo hotel, ficamos hospedados, que a nossa caravana esteve hospedada, aqui o hotel Carisma, bem em frente, aqui ao mar Egeu, e agora estamos indo para o cruzeiro. Vamos pegar o cruzeiro, pegar o navio agora, meus amigos, e esse navio iremos aqui passar pelo mar Egeu, vamos em direção à ilha de Pátimos, aquela ilha que João recebeu a revelação de Jesus. Então daqui a pouquinho estaremos na gruta de João, e de lá vou fazer vídeos e enviar para que meus amigos conheçam aqui sobre a ilha de Pátimos, conheçam mais da Grécia, e já estamos aqui bem felizes porque tem sido dias maravilhosos que temos passado nessa terra linda aqui a Turquia, é surpreendente. Andar pelas igrejas do Apocalipse é para nós muito bom porque não somente ler ali a palavra, o que aconteceu, as exortações às igrejas do Apocalipse, aquilo que Jesus falava para as igrejas locais, e que também serve para a nossa vida, sempre para a nossa vida espiritual. E aqui está o nosso grupo, olha só, nosso grupo já aguardando o momento, e agora, Dássio, vamos lá tocar o violão, vamos animar essa manhã uma linda canção, vamos lá. É com vocês, Priscila e Aquila. Pessoal, vamos subindo, vamos entrando no carro, vamos lá. Subindo do ônibus, está na hora, vamos subindo. Bom dia. Bom dia. Música Vamos lá meus amigos agora com o ônibus BPI Nosso grupo já subiu agora Vamos para o navio Aqui no porto mesmo de Pusadati E daqui a pouquinho Grécia Em rumo a ilha de Patmos Vamos fazer oração Dona Maria Pérez A senhora pode vir fazer oração Quarto 1106 Volta a pagar alguma coisa que você tomou Quem será? 1106 1106 Alguma água? Alguma coisa que você pegou Oi? Não, a água no restaurante Você pediu uma água E assinou aquela nota Isso, já Já corre lá, vamos lá Paga no balcão Lá na recepção Bom pessoal Então continue aí nos acompanhando E daqui a pouquinho Grécia Um abraço Viaje conosco